Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer momentos constrangedores A meta de likes pra esse vídeo é 50 mil likes, então tá prestando like Eu tenho certeza que todos vocês dedicados já passaram por algumas dessas situações Ou até já passaram por todas essas situações Eu, por exemplo, já passei com 99% dessas situações Ou melhor, 100% Então já se inscreve logo no canal pra ficar ligadinho quando sair vídeo novo Porque você não vai querer perder nada, né? E se você quer assistir, vem comigo! Pois é, amiga, quanto tempo, né? É, muito tempo que a gente não se vê, né? Pode ser, amor Filha, tem que ver se tem em casa Essa menina, né? Em vez de levar roupa pro banheiro, não é mesmo? Mas esse é o hábito, né? É o costume, né? Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Esse é o parque da minha neta Mas até agora tá tudo tranquilo Pois é, amiga, eu tô passando aqui um sufoco Minha filha não quer estudar Tá super abusada, entendeu? Quanto seu filho tirou em matemática? Ele tirou oito e eu acredito que é uma nota boa, né? Pois é, uma nota boa Vem cá, Kathleen, vem cá Fala pra ela aqui quanto você tirou Fala Cinco Ai, cinco em matemática? Mas você tem que ver Será que é algum probleminha que tá acontecendo com ela? Essa menina tem de tudo, amiga Essa menina tem de tudo Pois é Fazer o quê, né? A gente tá tudo bom, melhor Tô pronta, mãe Ai, não, filha Essa cabela nem bota um marquinho Vai lá botar que eu fico aqui vendo como o outro Tá bom Olha aqui Qualquer coisa eu grito Não demora não, mãe Mãe, mãe, mãe Tô pronta, vamos? Mãe Ai, desculpa, senhora Foi engano É que ela tá com casaquinho que nem o seu Ela fez pranchinha hoje Tá que nem a senhora também Ai, mas desculpa E eu sei que você vai me amantar, hein? Não, eu não tô aqui há bastante tempo Eu não vi ninguém passar com esse jeitinho assim, não O que você tá falando Ah, tá bom, obrigada Fala, filha O que que é? Ai, sua visita é muito chata Ela fala muito Ela fala umas coisas sem noção Ela não tem assunto Eu quero brincar com você Eu quero ver o filme com você Mas ela é muito chata Ela é muito legal Ela não é muito chata Ela não tem papo É legal Ah, oi A gente tá falando que você fala muito Você é muito divertida Você tem bastante papos divertidos Ah, já entendi Quer dizer que eu falo muito, né? Eu vou me embora Ah, meu Deus Vem cá Não foi nada disso, amiga Ai, fui embora Amiga Oi, querida Quanto tempo Mas é mesmo, né? Não é? E você andou fazendo o que da vida? Eu? Continuo sendo professora, né, querida? Caramba, achei que você já tava aposentada Não posso Com essa crise que a gente tá vivendo Eu sou obrigada a estar trabalhando, né? É verdade Falar em escola Minha filha tá passando por um problema com a professora É Diz que a mulher não dá aula direito Não explica nada Só passa, não explica Ai, isso é muito desagradável Fica direto no telefone Diz que a mulher é insuportável É, né? E essa professora é de onde? De que colégio? Colégio Chile, conhece? Muito, conheço Pois é, só não lembro o nome dela Que é um nome bem esquisito Não sabe nada qual... O sobrenome, Santos Seria Clotilde Santos? Clotilde Santos Mãe, o que que você tá falando com a professora Clotilde Santos, mãe? Pô, era sua professora, filha? É, mãe Eu perdão, amiga Mãe, como assim você é amiga dela? Ela é minha amiga há muitos anos Ai, mãe, isso era o segredo nosso Olha, realmente eu estou decepcionada Sabe? Eu vou me retirar Porque eu estou muito chateada Piu, perdoa Ai, desculpa, professora Vai ser, mãe Ai, mãe Ai, mãe Qual o problema? O que você foi falar com ela? Eu não sabia que ela era a professora Clotilde Eu não lembro o nome dela Meu Deus Vocês já passaram por algum desses momentos? Coloquei aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber Eu quero saber se só eu que já passei por todos esses momentos Também se inscreve no canal pra ficar ligadinho quando sai vídeo novo Porque aqui tem muita coisa legal E deixa o seu like, hein? Não esquece da nossa meta 50 mil likes nesse vídeo Sei que vocês conseguem bater E também me ensinem as redes sociais Pra gente ficar mais próximo, sabe? Bater um papo E também pra vocês conseguirem ver todas as loucuras Que eu estou sempre mostrando tudo por lá Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!